. Nossa, ele tá alinhadíssimo. Eu vou fazer uma posição pra nós dar risada. Fazer uma bota boa. Ô, São Douglas, parou tudo aqui Toma, a gente vai buscar Parou tudo aqui Bom, pessoal É o seguinte Depois daquele vídeo que eu postei No Youtube Mostrando a queda Do aeromodelo Maritaca Que é esse que está aqui em cima Vou pegar Esse aqui, já estou aproveitando Ele não fez Não aconteceu muita coisa E eu já estou aproveitando Fazendo uma manutenção Aqui na parte da frente E tal, para ficar melhor Bom, como vocês podem ver Eu já tinha mostrado no outro vídeo Ele ficou praticamente inteiro Estou dando uma manutenção Também no trem de pouso Ele já voou muito E espero que vai continuar voando muito Mas eu voltei a fazer esse vídeo Deixa eu guardar aqui Voltei a fazer esse vídeo Para mostrar para vocês Principalmente para o aeromodelista elétrico Novo, novato É Que eu fiz uma análise Da eletrônica No caso Eu já desconfiava Que era o ESC Que tinha causado O problema da queda Então eu fiz uma análise O que eu fiz Primeira coisa Como o eixo do motor Tinha entortado Eu aproveitei Um eixo Eu fiz a troca do eixo do motor Como a minha finalidade Aqui no Maritaca Aeromods É utilizar material descartado O que eu fiz Eu fui no ferro velho Peguei um aparelho De DVD Descartado De algum computador velho Abri Tirei o eixo Que fica lá dentro Aproveitei Já tirei Os imãs De Esses imãs Terras raras Que são fortes Esqueci o nome agora deles Neodímio Então E já aproveitei Tirei o imã Também E peguei dois eixos Que estavam lá dentro E substituí O eixo do motor Ou seja Eu passei No torninho Fiz o O O corte Para 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 Colocar A trava Que vem no eixo Que segura o eixo No lugar Fiz o rebaixo Para Para o aperto Do parafuso Aqui está o motor Já está o motor Recondicionado Com o eixo novo Esse eixo Até era um pouco Mais comprido Eu acabei deixando O restante dele Para cá O lado de cá Já coloquei Até o adaptador Ele está funcionando Perfeitamente Já testei E Eu deixei ele aqui Porque muitas vezes Também Alguns aélios Internamente Você pode Colocar o eixo Ao contrário O motor Internamente E o eixo A outra parte do eixo Pode ficar para fora Ele é parafusado Por aqui E fica uma hélice Embutida Só a hélice Para o lado de fora O adaptador Então deixei essa parte De cá Mais longa E deixei essa parte De cá E a trava Ficou bem aqui Junto ao rolamento Bom O motor em si Está ótimo Mas a finalidade De eu fazer Esse vídeo É mostrar mesmo Que pequenas causas Eu fiz uma pesquisa Eletrônica Dentro do ESC E de fato Eu detectei O defeito Eu vou mostrar para vocês Porque Para vocês verem Para um aero cair Não é muito difícil Às vezes uma mínima coisa A cabeça de um alfinete Que tem o tamanho De um comprimido De uma coisa bem pequena Pode causar a queda De um aeromodelo Ou seja No caso do elétrico O ESC O que aconteceu O ESC Ao parar de funcionar O que ele deixou De enviar Carga Para o receptor E automaticamente O receptor Não acionou Os servos Para corrigir E ao mesmo tempo Que o motor também Parou de funcionar Então Como vocês viram No vídeo O parafuso O aero Praticamente Caiu Apontado para o chão Mesmo Tanto que Entortou o eixo Quebrou a hélice Então eu vou mostrar Para vocês Olha como é simples Vou pegar a câmera Aqui E vou mostrar Aqui está o motor Aqui está o ESC A capa do ESC Que eu fiz Que eu tirei O plástico É o termo retrato Que eles põem Em volta do ESC E aqui Aqui eu tenho O testador De servos Que serve também Para testar o motor Bateria E aqui eu quero mostrar Para vocês O circuito do ESC Não sei se vai dar Para perceber Mas esse local Aqui branco É onde estava Estava essa pecinha Pequena Olha Olha aqui Olha o tamanho dela Então Isso aqui Eu não sei Dizer para vocês Qual é o nome Desse componente Mas eu sei Que ele fica aqui Nesse local Eu ainda vou olhar Com o óculos De grau De lente forte Para eu ver Realmente Isso aqui É uma peça Soldada Ou não Atitude de curiosidade Eu vou tentar Talvez até Conectar de volta Para ver se o ESC Volta a funcionar Mas tudo indica Que realmente O defeito Foi causado Por isso aqui Talvez por um superaquecimento Do ESC Ou qualquer outra coisa Então Voltando aqui A minha cadeira Então vocês veem Que qualquer coisa Pode acontecer De repente foi Até um superaquecimento E eu estava usando Uma hélice APC O aélice APC Muitas vezes Às vezes Até causa Aquecimento mesmo O ESC estava internamente Embora eu tenha Entradas e saídas de ar Dentro do aéreo Para a ventilação Mas essa pecinha Simples aí Causou a queda Do aeromodelo Eu ainda dei muita sorte Porque o aeromodelo Não quebrou Mesmo que quebrasse É um aeromodelo Relativamente Barato Porque eu faço Com material descartável Então Eu não teria Uma perda muito grande Mas por aí Vocês podem ver Imagina um aeromodelo Comprado em loja Caríssimo O que pode causar Mas acontece São coisas do aeromodelismo E isso é o que dá emoção Para a gente Porque é voar Cair Pousar Decolar Pousar Nem sempre De uma maneira legal Mas é o que diverte A gente Então tá bom pessoal Era isso o meu recadinho Que eu queria dar para vocês Continuem curtindo O meu canal Dê um gostei Aqui na mãozinha Aqui embaixo No Youtube E se puder Compartilhe o meu vídeo Com seus amigos Tá bom Muito obrigado Mais uma vez Pela sua atenção Abração a todos Nossa Ele tá alinhantíssimo Olha eu vou fazer Uma posição Para não dar risada Fazer uma Uma porta boa Ouça drogas Parou tudo aqui Toma A gente vai buscar Parou